Ô, mas eu vou levantar uma controvérsia aqui também. Tu bateu pra caralho nos caras. Tu bateu pra caralho no Cauê Moura. E mereceu? Aquele porra não mereceu, não? Não sei. Mereceu. Eu não lembro qual que era a Bíblia. Mereceu, mereceu. Um cara que ofende a religião das pessoas, como ele ofendeu, diversas vezes, ele merece levar a porrada ou não? Porque assim, ele tem o direito de falar a merda que ele quer. Foi uma menina escrevendo a Bíblia, que eu acho até um gesto de devoção. Os gestos de devoção, você não pode... Você não pode criticar, você tá entendendo? Porque aquela fé da pessoa, aquilo que a pessoa acredita. Ele não pode criticar? Não, não é que você não pode criticar. Você pode. Ele pode criticar. Ele fez isso. E falou, enfia a Bíblia no seu corpo e tudo mais. Ele falou exatamente assim. O cara já teve umas agressividades. Mas eu posso também? Pode, pode. Se ele pode chegar e falar, como ele falou agora, não existe nada, Jesus Cristo é um merda, enfia essa Bíblia no seu rabo e tudo mais. Eu não posso falar que ele é um gordo de tudo sonso? Pode. Posso. Pode. Então ele pode criticar. Eu também. É isso. Sim, mas é que, se a gente for sincero aqui, você teve, principalmente quando você começou a ganhar popularidade no YouTube, talvez uma estratégia pensada de atacar os expoentes de quem você considerava a esquerda. Exato. Mas qual é a estratégia pensada de atacar o cara que tem a maior popularidade hoje no Brasil? Que é o Bolsonaro. Não, não. O maior fã clube que existe em mim. Mas agora é outro tempo, outro jogo também. Eu vejo coisas que estão erradas e essas coisas que estão erradas, eu quero criticá-las. Esse é o meu direito. Mas olha só, veja. Quando eu cheguei no YouTube, a hegemonia desses caras era total. Verdade. Fazendo merda, era total. Cauê Moura, PC Siqueira, os outros que já nem estão mais na parada. Mas a hegemonia desses caras era total. Eu vou chegar e vou falar. Não. Vamos ver. Eu vou falar a respeito de Horkheimer, a filosofia de Horkheimer e como ela atuou na mentalidade da juventude, ou como o Herbert Marcuse atuou na mentalidade da juventude e produziu um Cauê Moura. Não, porra. Porque Cauê Moura não sabe nem quem é Herbert Marcuse, nem quem é Horkheimer. Mas ele é uma pessoa que, querendo ou seja, sabendo ou não, ele fala este pensamento. Mas tu não fala o pensamento do Olavo também? Muitas vezes. Mas não é declarado? É declarado nesse caso. E aí o que que... Nesse caso você sabe, pelo menos, o cara que você está citando. Sim, exatamente. Mas aí o que que você faz? Eu vou fazer um vídeo falando a respeito de Horkheimer ou eu vou fazer um vídeo a respeito de Cauê Moura? O que o Cauê Moura está falando? Eu entendo essa estratégia. Inclusive, quando o Cauê Moura estava começando no YouTube, um dos primeiros vídeos que ele fez foi atacando o Felipe Neto. Tá ligado? Ele também já usou a mesma estratégia que você usou. Bicho, mas não é... Mas aí que tá. A galera, ela acha... Eu não tô julgando essa porra. Isso, mas a galera acha. A galera acha que é um negócio pensado. Não, eu vou fazer isso daqui porque isso daqui é que vai dar. Os vídeos que eu estava vendo, recomendados pra mim, era de um gordo louco, que era o Cauê Moura. Era aquilo que eu estava vendo. Ora, se ele estava falando o que ele quer, se ele tem a liberdade pra falar o que ele quer, por que eu não tenho a liberdade pra criticá-lo? Então eu vou criticar aquilo que eu estou vendo. Mas não é uma estratégia bolada. O Felipe Neto, por exemplo... A administrativa, né? Oi? Então, mas você mesmo reconheceu. Tipo, você vai atacar quem tem público. Ou você...